Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui e é o seguinte né galera, estamos de volta aqui no Mostrolato do PS 2003 atualizado para 2019 E eu gostaria de mandar um salve pro Valdemir Gamer, Carlos Souza, Kawan Duarte, Cleuton Moraes, Francisco Emanuel e Fábio Adriano Se você quiser salve, deixa aí nos comentários que eu vou estar mandando no próximo vídeo, beleza galera? E vamos lá galera, hoje vamos enfrentar aí o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil né Vocês pediram até pra aumentar o jogo pra 10 minutos no vídeo anterior Vou aumentar já que tá valendo muita coisa agora né, agora vai ser o jogo de volta do Atlético Paranaense Fora de casa, perdemos o jogo por 1x0 aqui ó, como vocês puderam ver né CSA perdeu em casa por 1x0 Agora temos que reverter esse placar lá na casa deles galera Vai ser um jogo difícil demais né Eu vou aumentar o jogo pra 10 minutos já que vai começar o Brasileirão também O primeiro jogo vai ser contra Chapecoense, Vasco e depois tem o Ceará também Pra gente enfrentar, beleza? Vamos lá galera, espero que o Samuel se destaque nessa partida agora Porque mano, o moleque não tem feito nada ultimamente Só tem duas finalizações até agora em muitos jogos né Não fez nada pra se destacar E vamos lá mano, espero que ele se saia bem agora nesse jogo Posso tentar um milagre entre aspas né Esse jogo contra o Atlético Paranaense Ó, vamos ver Espero que dê boa Galera, qualquer bug que vocês estejam presenciando nos meus vídeos aí Esse patch mano Não é problema do patch, é problema do meu computador mesmo, meu PC Que o editor ele tá vendo nos meus vídeos né Ultimamente ele tá falando que Tá relatando que tem alguns bugs no meu No jogo né Quando ele testou lá ou quando os clientes falam pra ele Não tem, tipo isso aí, câmera lenta Isso é coisa do meu PC mesmo velho Por algum motivo É o meu PC O PC não é aquelas coisas igual do geração gamer e tal Não é gamer, então Acaba presenciado por uns bugs né Os dois capitães vão fazer o sorteio pra gente Vamos lá galera, tô no banco pra essa partida aí mano Espera que eu entre o quanto antes pra tentar resolver aí O jogo né Se vocês quiserem esse patch mano Eu tô deixando na descrição aí o contato dele né O passo a passo de como você deve adquirir esse patch Beleza? Vamos lá então, partiu E o contrato de Paranaense Fora de caso mano Jogo de volta A gente precisa meter pelo menos um gol Pra gente ficar de boa na fita aí mano Vamos lá Nossa galera Vocês viram a finalização do Walter agora em cima do goleiro mano Quase Quase que a gente conseguiu abrir o placar nesse jogo hein mano O CC tá chegando Tá trabalhando bem a força de bola Foi o que eu tô vendo aqui filho Acho que vai dar nóis hoje hein Olha É o que eu falar hein Quase que deu ruim Nossa no pau velho Aê mano Boa John Clay Caraca mano Depois de muita luz Vocês viram que deu uma bola na travenda cara Olha só O replay desse lance velho O Walter ajeitou Porque ele pegou Nossa a bola voltou pra ele E fez uma tabelinha com o Walter mano Caraca que golaço hein Olha só que golaço mano Do CSA E tá aí Estamos empatados mano Opa Só falta a gente entrar agora hein mano A gente tá resolvendo esse jogo Tá escancarado pra gente mano Tá perfeito pra gente Empate inesperado aí Do CSA hein mano Olha eu volto de novo Meu Deus mano Quase Se ele faz esse gol Complica muito a virada Do Paranaense mano Porque a gente faz dois gols Fora de casa Tem esse critério ainda Acabou Caraca mano Que virada Eu nem entrei ainda hein Boa Do CSA Caraca de fora Que golaço hein mano Hoje o cara Tão jogando como ninguém E tá aí mano 2x0 Fora de casa Que complica muito A virada do Paranaense Agora mano Eles tem que fazer dois gols Pra ganhar da gente Não que seja impossível Mas Complicou demais A vida deles Mano que virada é essa cara Inesperado demais Não esperava que o time Agisse assim Sério Bom galera Parece que eu vou entrar agora Mano Céu Vamos lá Vamos rolar esse melão aí Porque esse jogo Parece que tá muito da hora Deixa eu ver como é a posição aqui Às vezes mudam né Formação Tô como centroavante mano Beleza Tô como centroavante Pra esse jogo aí mano E agora hein cara É agora mano A gente tem que fazer esse Esse gol aí Pra gente resolver esse jogo logo Porque parece que tá Nossa cara hein mano Se vê que tá resolvido Mas um gol Se botar um gol só Pra acabar com a vira dos caras Vamos lá então Segundo tempo Olha só o cruzamento Eu pulei de peixinho Mas a bola nem veio pra mim É o cruzamento pro Samuel Nossa mano Se essa bola passa Passou o Braga Que golaço mano Agora acabou de ver O cabelo do Atlético Paranaense mano Que que é isso Didira Que golaço Que remontada Do CSA em cima Do Atlético Paranaense cara O CSA tá demais hein Olha só Pedindo a bola na área De cabeça Se essa bola passa Dominou Bateu no ângulo Que golaço de voleio mano Ó Puro a bola cair Pum Mano Não tô nem acreditando mano Não tô nem acreditando mano Tá aí 3 a 0 O estranho é que eu mudei Vocês viram que eu não mudei o nível Tá a mesma coisa No estrela Eu só mudei o minuto E o time parece que tá jogando bem melhor Do que os 5 minutos né cara Não sei se é coisa dos monstrelatos mesmo Ou se me agir melhor Tá tendo espaço Quando tá Impressão né Tipo tá precisando de resultado Tá Mas mano O time tá jogando bem melhor Do que em 5 minutos né Isso é óbvio Tá nítido isso É a santa de Paraná Chegando mano Boa defesa do goleiro Um jogado de centroavante Eu fico muito fechado né Eu fico com 2 zagueiros ali Então esse cara É muito difícil de me achar né Como opção Olha só Gol do Nicão Quase mano Isso é um golaço hein CSA mandando a ver no chute mano Ganhando de 6 a 4 No chute A gol Olha só Nicão Boa jogada Quase põe Um jogado de centroavante Que eu fico muito fechado ali né Cara Não tava dizendo Os caras mal me veem ali no jogo Mal me veem com uma opção né Se eu não fizer nada Nenhum gol Eu vou tirar o assunto meio bonito É só o jogo lá pelo lado direito É só o Atlético Paranense chegando De cabeça Quem que foi Jogão hein mano Jogão Marcelo Sireno Mas agora a gente tem que fazer Mais 3 gols mano Pra passar da gente Isso com certeza não vai acontecer né Bom cabeceio Opa Que isso mano Caimpa na bola Sério Uma coisa que eu percebi também Aqui a inteligência artificial Fica bem pior né Quando você entrar em campo Do que quando você tá no banco Igual no Play 2 também A gente não mudou isso Até o PS 2013 né Pra perceber Nitidamente Que O time joga bem melhor Sem mim em campo Até que a gente tomou um gol Mas tá aí mano 3x1 Que virada do CSA hein mano Virada monstruosa Beleza Ele tá aí Passou O CSA O Fortaleza Ceará Ganhou do Botafogo Que isso hein O Atlético Mineiro Também ganhou do Havaí Por 4x3 No agregado Teve altas viradas Da hora que eu vi Bom como previsto A gente ia pegar o Flamengo né Eu até falei pra vocês Que seria pior A gente ser eliminado agora Ou ser eliminado pro Flamengo Depois mano Bom Se bem que o time demonstrou Uma bravura incrível né Fora de casa mano Vamos ver como é que vai ser Contra o Flamengo Desde a hora o jogo Vai ser contra o Flamengo Eu nem tinha percebido mano Que A Copa do Brasil Ela vai continuar Eu acho que até Antes do Brasileirão começar né Então Partilho Tom O jogo eu acho que vai ser Quartes de final Se eu não me engano Não vai ser oitavas de final Beleza Oitavas de final Vai ser o jogo contra o Flamengo Agora Fora de casa mano Isso é bom Por um lado é bom Jogar fora de casa primeiro né Bom Espero que seja um grande jogo Depois tem jogo em casa Contra o próprio Flamengo Novamente né Eu não sei se vai seguir A Copa do Brasil aqui Ou se a gente vai começar Brasileirão logo Já em abril ali depois né Isso aí galera Maracanã Lotado mano Pra esse jogo aí Contra O Flamengo Contra o próprio Flamengo né Fora de casa Olha o Rodolfo aí mano Os caras tão muito igual né Vitinho O maluco ali que tá meio esquisito né Atrás do Vitinho aí ó Na arbitragem do Sandro Rich O maluco ali só tá Com o Ananimato Henrique Dourado Vamos lá mano E a bola vai rolar Pro início da partida Gabigol no banco velho Que isso Henrique Dourado deixou o Gabigol no banco mano Ó Melhor pra gente né Bom galera Estão no banco de novo Pra esse jogo né Vamos lá mano Espero que o time Que você tenha que jogar bem novamente Mesmo jeito que jogou Contra o Atlético Paranaense Né Pessoal vamos Espero que seja um grande jogo mano Esse goleiro aí Parece um goleiro clássico Vamo lá então Partiu Quando eu entrar Eu volto E galera Saiu o gol do Flamengo Henrique Dourado Viniciusinho No segundo tempo Mano Olha só Eu sei que é aquele jogador bugado ali mano Ou o Djalminha É o jogador clássico né Acho que não deve estar programado não Um belo passo ali pro Henrique Dourado Pegou de prima mano E tá aí 1 a 0 Nossa mano John Clay de novo cara Fazendo um golaço pro CSA mano Um gol de empate que é muito importante Já que estamos na casa do Flamengo Olha só mano Esse João Clube tá jogando demais Olha só que brilho mano Deixou um zagueirão no chão ali Dois zagueiros no chão Rodou E tá aí mano 1 a 1 Gol do CSA Empate mano Deixa o Flamengo numa situação complicada E a gente numa boa hein cara Por enquanto tá aí Desaravante Entrar agora do lugar do Alemão Como centroavante de novo né Como já disse por um lado É ruim Já que eu não vou aparecer bastante No jogo como centroavante É bem difícil de aparecer né Mas vamos ver mano Espera aí que as coisas mudem Faz o cruzamento pra área Uma atuação como já disse Não tá indo nada bem ultimamente Nossa que caneta do Vitinho velho Jogado pro Henrique Dourado Fasta boa goleiro Bruno Henrique de longe Que golaço E é gol do Flamengo mano Bruno Henrique Que chapada de fora da área mano A torcida vai o deliro aqui no Maracanã hein mano Olha só Bico mano Mandou o bico de fora da área Golaço do Bruno Henrique mano 2x1 Flamengo É galera 34 minutos mano Tá difícil jogar mano O centroavante é muito ruim mano Na moral Eu nem jogo como centroavante não Eu jogo um pouquinho mais recuado Porque é o mesmo Minha praia né velho Porque não dá pra jogar como centroavante Nem coloquei meu personagem como centroavante Coloquei como SA E agora ele tá aprendendo a jogar com MTA né Ou M-A-T quer dizer No caso seria meio atacante Meio ofensivo Não há Necessidade de colocar como centroavante Não dá pra mim não Ficar isolado lá na frente Os cara demoram muito pra tocar mano Isso que é o pior Se aperta R12 os cara não tocam Só parece Eles só tocam se tu aparecer na frente dele Então é meio complicado Cruza Vai Cruza mano Olha lá Eles não O cara não toca mano Incrível Eles tem que ter moral Sei lá E acabou o jogo Foi por isso mesmo Infelizmente É difícil mano É difícil Como é que eu vou conseguir com posição assim Não tem como mano Ele joga com Meu consigo pelo menos Tirei 5 ainda cara Eu joguei melhor que o último jogo Eu tirei 5 Tem uma nota pior 10-0 agora Jogo contra o Flamengo Novamente Agora vai ser em casa Mano Vamos ver como é que vai ser isso daí A gente tá precisando muito De um resultado Mano Se a gente fizer um gol A gente tá muito de boa A gente fizer 1-0 né O único resultado que a gente precisa É não tomar gol E fazer gol mano Vamos ver A gente tá no banco novamente cara Tá complicado hein O ruim que a gente ficar esperando no banco 10 minutos Em partida de 10 minutos É muito ruim né cara Não tem como avançar em velocidade massa Igual aquele lá do PS2 Que vai rapidasso né É meio complicado Vamos lá Agora eles colocaram o Gabigol mano Agora ferrou Ferrou demais né Vamos lá Vamos ver como é que vai ser isso daí mano Eu espero que seja um grande jogo novamente João Clete jogando demais Então vai ser difícil pegar essa posição De M.A.T. novamente né Vamos ver como é que vai ser isso daí Não é bem que eles deixaram o Bruno Henrique no banco né Cara que fez um golaço Último jogo Deixaram no banco agora Vamos lá mano Um jogo debaixo de muita chuva Quero ver como é que vai ser isso daí Agora a bola Os campos molhados Vai ter ouvido a bola rolar hein Vamos lá galera Olha só Sabe seio mano Essa placa da UEFA Champions League também Dentro do coisa Tá bugado tá Não é do patch E a coisa Alguma coisa que eu fiz errado aqui na hora da instalação Tá dando errado né Não é nada do patch Não é bug do patch Beleza O patch mesmo em si O que Vocês conseguem ver 100% funcional É O canal de geração gamer Tá então Quem não conhece Passa lá É quase impossível que vocês não conheçam Mas O que Vocês veem mesmo no patch O que tá certo É o que Vocês veem no canal de geração gamer Beleza Só bom vocês não Nossa Esse patch bugado Não é do patch É sim alguma coisa que eu fiz errado aqui na instalação Do jogo Tá aí galera Gol de cabeça mano Zagueirão aí Leandro Souza Muito bom mano Falei Que a gente precisa só de 1 a 0 né Agora a gente não pode Sofrer gol Senão vai dar ruim E tá aí mano Belo gol de cabeça 1 a 0 E vamos permanecer nesse daí CSA Tá por conta Tô brigando por Por título mesmo hein O cara do nosso time foi expulso mano Tá o Diuri Ele tinha o quarto amarelo Fez o carrinho agora E foi expulso mano É isso mesmo Foi expulso Agora estamos aí com 10 jogadores apenas E sai gol do Gabigol mano Broda mano Broda Deu ruim hein O cara do lado da defesa Conta com o contrapaque Agora saiu Ajeita Nossa que drible Agora que eu vi O time sabe fazer O que tá aí mano Campo bastante molhado Dois Na verdade Um a um Três a dois Agregado hein O que a gente não podia tomar A gente tomou Leandro entrei no início Do segundo tempo Vamos ver se a gente tem que fazer alguma coisa aí mano Que é o Sala ficar no banco né Pelo amor de Deus Tem que fazer um gol mano Pelo menos nem que seja um Vamos lá O cruzamento Cabeça aí O fraquinho Mas o goleiro ainda Pegou Pelo pra segurar Porque Essa bola Molhada É difícil de segurar mesmo hein Olha só E aí Escanteio hein galera Cruzamento Cruzamento O Sala maior de cabeça Muito pra cima Opa Não foi o Sala maior não Teve mais um escanteio Vamos lá De cabeça Ué Quem não cabeceou mano Ele dominou Esquisito demais hein Esquisito demais isso aí hein Era pra ter chutado Finalizado Cabeceado Sei lá mano Ele dominou pra frente Eu cortei quadrado Vocês viram que até encheu O barrinho Ao parar de longe Chegou de prima ali ó Quem tá tudo Tato dele velho Da hora Mas fui pra fora hein Boa mano Que lance Chegou pra trás Batei de pé direito Furou Ah cara Que isso mano É só bater pro gol Qual dificuldade Que ele furou mano Era chance agora meu irmão Samuel Vamos lá Passa lá Pra lateral esquerdo Cruza feio Ah Pega Uh Quase mano Cruzamento feito É cruzamento Foi gol mano O que ele teve dificuldade Pra segurar essa bola Estamos No empate mano Tudo igual No placar No agregado 3x3 mano Que jogo hein Boa mano New team De cabeça E essa chuva Tá ajudando a gente Demais hein Olha só Quem é que Quem é o gol É o Diego Alves ou o César Aparentemente é o César Mas esse número 1 É o Diego É o Diego Souza Nem lembro Se o Diego Souza Mas o que importa É que foi gol mano E tá aí 3x3 É só o chute mano O Djalminha de longe Botou no Flamengo Na liderança do placar Novamente Agora deu ruim pra gente Tem que fazer 2 gols mano E tudo faz uma bobeada De um passo Que o cara podia ter feito Rapidamente Não fez mano Ficou um contra-ataque Monstruoso do Flamengo Olha só Ninguém voltou Pra acompanhar Aí deu ruim Batiu dali mesmo Djalminha Dominou De esquerda ainda Colocou pra fora Incrível Pagou o preço De esquerda Dois a dois Mas a gente já sabia Que a gente ia ser eliminado É quase impossível A casa do Flamengo É só demora Por que o cara não passou Antes Eu vou pegar aqui Nenhum Caraca Eu vou ter passado Antes Eu passei duas vezes Pedindo a bola E o cara não passou A bola É isso que me Deixa um pouquinho Ebolado Porque os caras Podem passar rapidamente Não passa Nem questão de eu ter oportunidade Não A questão de ajudar o time Quero ganhar Olha só o chute de longe Boa Bata na trave Quase que foi pra outra Mas o jogo Acabou mano Jogaço mano O time tem que ser Tem que ser aplaudido Né cara Depois dessa Essa campanha aí Curta mas Meio que vitoriosa Né mano Mas tá bom mano Foi até Uma boa campanha Do CSA Não esperava Esse resultado todo Que eles fizeram 4x3 no agregado Né Ficou pouco Né Finalmente Foi reconhecido Com uma nota boa Né 6 O time poderia ter Ajuda melhor Quanto A minha presença Ali em campo Né Poderia ter Passado Mais a bola Mais rápido E creio que o time Tenha pagado Por isso Mas tá bom Joguei bem demais Até Então é mano Flamengo vai enfrentar O Goiás Não sei se É Vai enfrentar Porque não tem sorteio Né Aqui quem venceu Foi o Cruzeiro Em cima do Fortaleza Que vai enfrentar O Grêmio Né Que fez mais gol Fora de casa O Internacional Vai pegar O Santos O Atlético Mineiro Vai enfrentar O Corinthians Nas quartas de final Bom galera Então isso Tô ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Mano Copa do Brasil Pegando fogo Frenético Mano Não consegui mostrar Melhor futebol Mas no próximo vídeo Já começa O Brasileirão Beleza mano Espero que vocês tenham curtido Deixe o like E deixe nos comentários O que vocês estão achando Da sério Beleza É bastante importante Pra eu ter o feedback De vocês Então isso É nóis Valeu Falou E Até a próxima